Olá, querido aluno, tudo bem? É um prazer estar aqui na Escola Jacomino para trabalhar com vocês. Meu nome é Jaqueline e eu vou ser a professora dos sétimos anos B, C, oitavo ano A, oitavo ano B, do componente curricular de Ciências. No meu nome, você sempre vai encontrar professora MA, que é a abreviatura de professora mestra. O que é uma professora mestra? A professora mestra é aquela professora que já fez a faculdade, mas também fez os estudos de mestrado. O que é um estudo de mestrado? É um estudo de iniciação na ciência. A professora é aquele professor que ficou também um tempo na universidade, montando experimentos e também publicou alguma descoberta que fez na área de ciência. Quem sou eu, a professora de ciências de vocês? Bom, eu sou formada em ciências biológicas na UNESC de Baúlu. Eu sou especialista em hematologia, especialista na área de nutrição, especialista em educação sexual, especialista em gestão escolar, especialista em coordenação pedagógica. Também sou pedagoga. Também fui professora na área de psicologia também. Fiz mestrado aqui em Rubião Júnior, na faculdade de medicina, onde eu estudei por cinco anos, no hemocentro, no laboratório que hoje criou os testes de covid aqui da cidade de Botucatu. Os meus estudos científicos foram na área de extração de DNA. Tenho família, também formada aqui na cidade de Botucatu, mas não sou de Botucatu. Eu sou da cidade de Tupã. Sou casada e tenho duas filhas, uma de 24 anos e uma da idade de vocês. Trabalho com educação há 25 anos. Sou professora de ciências há 25 anos. Sou diretora da escola EECA também. Se vocês quiserem conhecer mais sobre minha vida enquanto pesquisadora, vocês podem procurar no Google Plataforma Lattes. E lá nessa plataforma você joga o meu nome e você vai achar todas as minhas publicações e cursos e etc. que eu fiz ao longo da minha vida. Se você quiser conhecer os artigos científicos nos quais aparece citado o meu trabalho ou conhecer detalhadamente o meu trabalho científico, é só você abrir o Google Acadêmico e jogar a minha referência bibliográfica, que é barea, jaa. Se você quiser saber com detalhes, você também pode colocar a extração de DNA. Jogando a minha referência bibliográfica e extração de DNA, você vai conhecer o meu trabalho científico desenvolvido na faculdade de medicina. Os trabalhos de educação, eles já aparecem de outra maneira. Eles aparecem como baleia, traço, cantão, que é a minha outra referência bibliográfica depois de casada. Eu tenho blogs de ciências, o que vocês mais vão ter acesso, onde vai estar também a matéria de vocês, é o blog www.salve-se-quem-souber-ciências.blogspot.com.br Nesse blog, em breve, eu começarei a colocar toda a matéria de vocês. E eu também tenho um canal no YouTube, onde eu coloco minhas videoaulas. Esse canal é chamado de Prof. Jaque Barea. Nesse canal, você vai encontrar playlists próprias para sétimos anos, oitavos anos e nonos anos. Eu, nessa escola, já combino, eu vou ensinar para os alunos de sétimos e oitavos, o componente curricular ciências, e também trabalharei com experiências dentro da área de ciências. Por que que o meu componente curricular é escrito no plural, ciências, e não ciência? Porque, na verdade, dentro do componente curricular ciências, nós trabalhamos, principalmente, três grandes ciências. Nós trabalhamos a química, trabalhamos a física e trabalhamos a biologia. Essas três ciências, elas guardam em si muitas outras ciências, elas são muito vastas. Tanto que qualquer pessoa que decidir seguir essas ciências como estudo posterior, depois vai ter grandes caminhos para seguir, vai ter que escolher um desses caminhos. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, isso seria um nome, não uma solução. É por isso que existem muitas ciências dentro da química, da física e da biologia, para poder, realmente, conhecer esse vasto mundo, entendendo seus princípios biológicos, físicos e químicos, para que a gente possa responder as perguntas que a gente tem sobre esse mundo natural. E é isso que a gente vai fazer aqui junto no Jacobino, procurar compreender cada vez mais esse mundo natural, o mundo das substâncias, o mundo da energia e o mundo dos seres vivos. Tudo isso abarcado nessas maravilhosas ciências da química, física e biologia e tudo contido nesse nosso componente curricular de ciências. Espero que vocês gostem das nossas aulas, espero que vocês gostem do que nós vamos aprender, tudo será feito, olha, do fundo do coração para vocês. Um abraço a todos, sejam bem-vindos, tchau, tchau!